Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir o seu sangue e o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o teor da cercana e onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas na cidade De tanto brincar de médico, aos dos era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar a resposta E comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho E encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem E a pereira viagem, mas João foi lhe salvar Se a ele estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Fico aqui e você vai no meu lugar E João acertou sua proposta E no ônibus entrou no panal do central Ele ficou bestificado com a cidade sanitária E agora viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, aprendiz de capeteiro, canhela, cemipumês e taguatinga Na sexta-feira e aprisionada a cidade Gasta todo seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto passado do seu bisavô Primeiro ano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que no negócio ele ia começar E o santo que só até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia as sete horas no noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como Pablo ele iria se virar Elaborou mais uma vez seu plano Santos E ser crucificado a plantação foi começar Logo, logo, os malucos da cidade Souberam da novidade, tem bagulho bom E João de Santo Cristo ficou E que acabou com todos os traficantes da rede Fez amigos pra cantar vaza norte E ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sobre uma má influência Dos bozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez É violência e estupro de socorro Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo que será bandido Destemido, imprimido no distrito federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, deputante, deputado ou general Quando conheceu uma menina E de todos seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda E o coração dele pra ela o santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar A época inteira ele voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta no coragem Diz que espero mais, faço mais, faça de João Não boto bomba em banca de jornal E em colégio de criança eu não faço não E não vai ter geral de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o cu na mão E eu era assim, eu saí da minha casa E nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião Mas ele se sai com ódio no olhar velho E disse você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração E eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se bebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha o trabalho no seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro E também tinha dinheiro e queria se amar O Pablo trazia o contrabando da Bolívia E Santo Cristo revendi em Planaltina Mas acontece que o tal Jeremias Traficante de Rename apareceu por lá Ficou sabendo que os planos de Santo Cristo E sentiu que com o João ele ia acabar Os Paulo trouxe o maluco às 22 E Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar só depois Jeremias começasse a brigar Jeremias maconhas no C.V. Coral Vanejou a roupa e me fez se no mundo dançar Desfixinava mocinhas inocentes Se dizia que era diferente mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a afetar Ela me mora e amanhã ela ia anunciar Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou É que o inferno ele foi pela segunda vez Com a minha luz Jeremias casou E o filho dela ele fez E Santo Cristo era só de poder até então Jeremias falou ela e ele chamou Amanhã às duas horas da Ceilã de frente ao Ló de Capoço e é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas que eu acabo mesmo com você seu povo traidor E mato também Maria Lúcia aquela menina falsa pra quem gire o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícias do duelo na TV Do cenário e o local e a razão No sábado então as duas horas todo o povo sem demônio falou só pra assistir Um homem que atirava pelos costos e acertou o Santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue na garota, achou, olhou pras bandeirinhas e o povo aplaudiu E olhou pro som de témio e pras câmeras a gente na TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que veio até ali E se tinha tarde vez aquela dança Sabia do estilo assim estou aqui Em mim o sol segurou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o instante 22 A alma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias eu sou homem Coisa que você não é e não atiro pelas costas não Olha pra cá filha da puta sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão Santo Cristo com a Lúcia ser 22 O seu motivo se bandiu traidor Maria Lúcia se arrependeu depois Morreu junto com João seu protetor O povo declarava que João de Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou Na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diálogo Ele queria falar Presidente pede nota Dessa gente que só faz Só fez Só fez E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri